Esta é uma noite de muitas surpresas, ou um fim de tarde com muitas surpresas. Algumas, não muitas. E como tal, para começar as surpresas, vou convidar ao palco uma pessoa especial, que é da rádio, Mega FM, e que acho que tinha um sonho, ou alguma coisa assim do género. Isto não é sonho nenhum, eu sou uma pessoa normalíssima. Sonho, cantar comigo um sonho, como é que isto é possível? Não é todo um sonho, é uma coisa normalíssima. Vais cantar comigo, como se estivéssemos no karaóque, como dizem as brasílias. Venha, Catarina. Catarina, Catarina. E vamos cantar o single. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem. Isto não vai gostar de nada. Muito bem, ensaiamos, certo? Não é? Então é assim. Se tu ficares mais à vontade de bolseira, eu vou pedir aqui ao meu amigo. Vem, dá-me só um segundo. Dá-lhe só aqui o moto. Quinta-se o refrãozinho com ela. Sozinha. Um, dois, um, dois, três. És o meu vício natural. Desde o início, bate-o mal. Sempre no venço do abenço e eu sou ressofianal. Não sou completo e até chorei. Sempre que ouvi a cantar. És o meu sexo, todo o meu resto. Dá-lhe mais relento, Marvin Gaye. Oh, 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 oh Se porventura algum dia eu tiver que dizer Que foste a maior alegria que me deste prazer Se eu perdi amor à vida, então odeio-me a ti E descobri novamente a noção do verbo Se a minha vida pudesse ter uma banda sonora ao dia E a hora seria um como um bom e a taroa Tic-pac, tic-pac Nem acorda o menino que vai para a escola Não leva a mochila, só leva cassetes de um pessoal Um leitor bem conhecido, mas cassetes que enrola E o Bobó e os amigos esses só falam de bola Enquanto eu vou ouvindo, can I borrow a dólar Tiro a camisola, na amizade não há pistola Único um dedo que me atinuga, tipo, foi na viola Num pátio de canções, para tirar conclusões Se hoje faço o que gosto, é porque davas-lhe emoções Eu perdi alguns tronhos a falar com os meus bebões Não ouvi opiniões, eu queria dar soluções Para dar no braço dado, sei que quem é da sermão És o meu vício natural És o início do animal Sempre o começo do avesso E eu sou o vício de questão Eu sou completo e até chorei Sempre que ouvi a cantar Marley És o meu certo, todo o meu resto Cada vez em mim que eu vá viver A vida parece lisonha, mas eu tenho vergonha Não é que eu me ponha, mas é que para quem sonha É bem difícil ver São lutas constantes, te arrumam instantes Não é como dentes, ouvia homens a cantar-se E eram todos elegantes, com todos elementos Armadas de palavras boas e amargas Com todos os dentes Éramos todos diferentes Não eram todos iguais Mas se tu me compreende Porquê que me cessionas mais? Tenho sido paciente Rui, acordo e partiu A tua escolha é pertinente E já não dormes Tu dormes com homens que te pagam Para falar de vazio Porque o teu corpo atraiu A mente não existiu O dever do corpo cobriu O que tínhamos combinado O nosso povo zombiu Mas se tu eu faço ilogio É porque hoje assumidamente o dia ainda criou O nosso bar perdiu Em direções opostas Eu sei que não gostas Eu quero respostas De tudo Espero que seja uma fá Que pra mim é da paz Amor platónico é afónico Eu não vivo no qual Vixe o canto Rural O início de um festival Sempre que eu viço Eu aviso O meu sorriso Tinha sal Mas o completo E até chorei Sempre que eu via Traz o meu sexo Conte o meu vestu Nada mais ilim Que o mal ninguém O inquietamento Sofre a uma vertente madura Não vou perder na cultura Que a vida me apura Quem me critica Tem uma dor Portovela de dura Desde os tempos da mensagem Música Califórnia Califórnia No time to party In the city City of Compton Música 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 Música